Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O famoso, quando faz o vaso poderoso, é vitória, mano. Vitória. Não pode negar isso aí. O negócio é ganhar. Caraca! Here we go, né? Uma vitória, uma vitória. Lão, Lão, zero beats, salve. Agora vai na equipe. A outra foi uma... Uma fata que deu. Ah, a safe não ajudou, né? O que vocês querem aqui no meio? Alguém acusou. Maraculo, me assustou. Tem um baú aqui, eu vou deixar pra você. Tá despegado aí. Só queria uma doze, mas não veio uma doze. Gostou, Bromley, Chelsea? Para comigo. Fláris, Fláris, Fláris. Yeah! Tem cara aí, David? Quem? Tô com o David, guys. Tá em cima. Tô com o David aqui, do outro lado. Tá em cima da casa, peraí. Vou atirar nele. Tô vendo? Quase que eu derrubo. Tô vendo? Destruí toda a casa. Tá embaixo da casa. Destruí toda a casa. A gente tá dentro da casa. Morto. Caiu? Boa. Uhum. Tô aqui na minha frente, hein? Tem mais? Derrubei. Com o Zeca. Eu tenho. Derrubei. Tem, tem, tem. Só precisa almoçar, mano. Tem maisinho, né, Zeca? Tem mais, Zeca? Tem mais, Zeca? Tem. Tô indo. Tá embaixo, tá embaixo. Ah, que mentira. Sério? Tem mais, Zeca. Pera. Tô tipo, Tiane. Isso. Ah, ah. Por que é 2? Tem mais ninguém vindo. Deixa eu pegar essas balas de pistola aqui, mano. David, se sobrar um churinho aí, é nóis. Sobrou, não. Tem um kit, Zeca. Não, tô usando o kit. Demorou. Ahn. Ahn. Agora só 12 kit. Pfff. Ops. Pfff. 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 Oh, mina, mina. Pfff. Pode ser. Aí, ó. Acho que dá pra tu pegar a missão agora, hein. Bem aqui onde eu mato. Demorou. Vai lá. Tô completando mais uma missão, eu vou liberar a nova skin. A nova skin não, né. Pra mim é nova. em Minas tem acabado de passar. Não sei se passaram agora recente, mas passaram. Tô ouvindo tiro. Tem, tem lá embaixo da casa marrom, casa marrom esquerda. Vai sair lá na frente, Alisson, vai sair lá na frente da casa marrom. Passando na frente aqui, ó. 105, 37. Vou arriscar um tiro de snap. Toma, menos 50. Tô indo de tático. Ameada, hein, ó. Obrigado, Lua. Valeu, man, pela palavra. Obrigadão, irmãozinho. Foi eu lá pra trás, ó. Salve, Gabriel Raimundo. Tomou? Tá atrás do munho de pedra. Deve tá muito miado, velho. Na minha frente. Tá muito cagado, cê carinha. Na minha frente aqui, tá? Tá. Sem dúvida. Duas na sua frente. Tá funcionando. Tô sentado. Direita aqui. Matei um na armadilha. Um, Alisson. Peguei. Peguei. Nice. Boa. Mano, cadê a doze, velho? Quero a doze desse cara aqui. Tô sem doze. Tem mais, mano. Ninguém vai pegar isso. Mataram? Não, matei, eu matei. Nossa, tá na maior concentração insana aqui. A dor sobre ele. Demorou. Já usou já? Não. Espere-me. Não, tô com o kit, tô com o kit. Tá de bom. Usando então não, Alisson. Não acende não. Salve, 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 salve. Metralia, salve pra todo mundo. Nossa, o cara morreu na trap, mano. Peguei pesado. Nice. Peselegante. Vamos lá na Micho. Ah, o cara rushou, ele levantou rápido, tá ligado? Ele levantou rápido a construção dele, entrou na minha base e falei, ah, que eu fechei ele. É assim que tem que ser, parceiro. Porque o cara entra na casa dos outros sem ser convidado. Aí cai na nossa armadilha, né, não? O cara tá tirando. No caso, a armadilha é de casa de pobre cachorro. Com a plaquinha, né? Só a plaquinha, porque não tem cachorro. Só tem a plaquinha. A plaquinha é mais barata que alimentar o cachorro. Cuidado, que é o perigoso. Mano, um ano depois você nunca viu cachorro. Mano, tem um me deixou também, ó, Colossus. O cachorro do Alisson é perigoso. Pitbull? O Alisson foi com o cachorro dele e o cachorro foi lá e deu um soco na testa dele. É o quê? Cadê? Cadê? Onde é a missão? É ali onde eu marquei. Pô, ainda tá marcado? É ali mesmo. O que eu tô pegando é que madeira enquanto as damas estão aí saboreando o loot. Tô lá dependendo de você. Depende de você, né? Errado. Uuuu! 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 Oh, faz tempo que eu não vejo carrinho de compra. Nossa, o negócio tá tipo um item raro, tá ligado? Eles colocam um monte de rampa pra diminuir a quantidade de carrinho, beleza. Caçadores de emoção. O negócio é nóis pegar o baú e chutar aqui em tempo. Uuuu! Uuuu! Só de espirrar! Paguei tudo assim. Atchoo! Não, não. Não espirrar não. Uhum. A live acaba às dezesseis horas, guys. É dezesseis e a gente tá aí. É, a galerinha aqui passou com um efetivo não muito agradável aqui em Toastort. Parece que não lutearam muito bem ali no prédio com um buracão no meio. Porque só daqui eu já tô vendo muita produção. Eita. Cadê? Cadê? Cadê esse linha? Eu não peguei? Não pegou? Não. Deixa eu ir lá ver. É em cima dessa montanha, né? É. No meio das duas árvores. Aqui eu achei. Nice! Opa! Opa! O que? SO? É, SO. Olha vocês? Não. Eu nem escutei pra falar a verdade. Atira uma vez e corre. Né? Mas acho que foi em vocês? Não. Tem... Ah, tá. Então... Aqui tem o Corarch. Tá em S agora. Tá em S agora. Tô vendo lá. Aquela barriga ali, olha. S-170. O momento certo. Aproveitando, né? Que eu tô aqui. Ah! Ele sabe jogar. Sabe jogar, tipo, muito? Ah, ele deu um strafe rápido ali. Jogo a gente... Nível médio com avançado. Ah! Aí... Meu pau, velho. Vai se fudir. Da onde? Pauzinho pro caralho. Dá pra te salvar. Dá pra te salvar dele. Tá, porra. Tô dentro de uma barricada fechada. Não sei como que ele me acertou aqui, mas tudo bem. Quer ficar segurando ele aí? Fora, moleca! É, a gente vai ter que sair fora, né, mano? Essa é a real. Revive aí. Ah, nozeca. Na moral, velho. Eu tô tentando reviver ele aqui, mano. Já tá arrumando demais, né? Aí. Vamos sair fora, por enquanto não vai ser bom. Trocar com os caras na correria. Melhor trocar frente a frente. Se vai ter de noite... Olha, gente, pretendo. Live maneira? Obrigado, Willian. Valeu, Willian. Tem. Tem que vir? Não, gente. Eu não. Oh, Alisson. Onde é que o Alisson tá, mano? Eu tô nas costas do cara, porque eu... Oh, Jesus. Eles sabem jogar, Alisson. Tá aqui embaixo, já. Ele tá lá ainda no mesmo lugar? Não, ele sumiu. Alisson, vem pra cá, então. Eu tô indo com Colossus. Ele tá embaixo, Colossus? Não, tá. Tá nesse fim de madeira ali, a base. Ah, eu vi ele. Tomou. Tomou muito? Puxa, Antônio. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Tô atirando nele. Tô atirando nele. Atira, atira que ele tomou muito tiro, velho. Tá com 49 de vista. Tô atirando do teu lado. Boa. Tá correndo? Tô subindo. Tem mais alguém pressionando aí. Tem. Opa, alguém morreu ali. Tá subindo o morro, subindo o morro. Tá subindo o morro. Tá subindo o morro. Tá em cima do morro. Beleza, ele tá... Ele vai chegar por baixo aí. Ele tá dando a volta no morro. Tá dando a volta. Tô vendo. Vou pegar o último. Tomou 20. Ai. Morre não. Nossa, que bala. Cê é louco. Ah, que maravilha, hein. Já vou, já. Cê é longe, mano. Nossa, eu tô sofrendo aqui, galera. Corre. Tava na rua. Tô pegando bem. Tô pegando bem. Demorou, Max. Tranquilo, man. Obrigado, Danilo. Seja bem-vindo, irmãozinho. Valeu, gente. Caraca, com esse vale do bolinho aí, velho, então... Alguém precisa de um fuzil azul? Eu. Eu. Alguém tem shield aí? Shield não é atadura? Eu. Eu tenho. Pode ser atadura que eu uso foguera. Com mioginho ou campeonatos? Eu tenho aqui. É bom ser só foguera. Pega aqui, Anderson. Vou soltar pro tudinho. Ah, até que o safe tá ajudando, hein. Essa é a sua vez que a gente tá com o loot. Tá aqui, tá aqui. Sobe aqui. A bandagem tá aqui, ó. Eu vou soltar o fuzil azul, hein. Beleza, é... Liga a parada aqui, ó. Ah, tem gente ali, ó. Tem gente ali no cantinho ali, ó. Pera aí. Vamos se rilar primeiro aqui, rapidinho? Rapidinho. Mais fácil, mais fácil. Vou pôr fogueira, vou pôr fogueira. Pode pôr, pode pôr. Acho que é só eu que preciso. Ah, não. Todo mundo precisa. Tá bem no carro, ó. Fogueira acesa, Zeca. Só dá um poucozinho pra trás aqui, Colosso. Ah, já era. Na moral. Zeca, dá pra rever, Zeca? Dá, dá, dá de boa, dá. Dá de boa, dá de boa, dá de boa, dá de boa, dá de boa. Já era, deitei, deitei. Vem cá. Carroca. Carroca. Nossa, que caô, velho. Minha bala não passava pelo negocinho de madeira, mas a bala dele passava pelo negocinho de madeira. Tem a atadura? Tem, tem. Zeca, tem a atadura? Tem, tem. Matei. Matei. Boa. Tem uma AP aí, galera. Boa. Não. Não foi. De novo, Zeca? De novo. Deitei um, deitei um, deitei um. Deitei um. De novo, velho. Deitei um, deitei um. Deitei um. Deitei um. Deitei um. Ah, não tô dando HS. Mentira, velho. Parou, parou, Zeca. Parou. Deitei um urinho lá, hein. Vai ter uma cagada desse cara, velho. Deixa eu salvar, não. Ferrando. Derruba tudo lá pra não salvar ele. Ele tá na esquerda. Tá na tempestagem, né? Não vai causar o celular. Não, mas vai... Vai dar tempo de reviver. Ah, já reviveu já. Nossa, que tiro. Deitei. Deitei. Nossa, que bala. Nice. Isso é mais ruim, né? Com todos? Tem. Cadê ele? Acho que tem embaixo. Armou trap. É, só vou... Pega o loot do... Sai em cima. O que, velho? Boa. Nice. Corre, Berg. Pega o kit aí. Pega o kit de bandagem. Alguém de vídeo de madeira, galera? Tem nada. Ou deixa eu botar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui com madeira. Corre, negado. Salve, maninho. Salve, Julia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, beleza. Boa noite. Mano, eu deitei dois caras com essa visão térmica. Pô, tá jogando bem. Aí é boa, né, mãe? Sei lá, mano. Ah, eu vi de bandagem. Tem um... Tem um 4. Colosso, Colosso, Colosso. Tô pegando. Tá com kit fluido? Não. Pega aí, ó. Eita, fé. Ah, não. Pera aí. Ó o cara lá, ó o cara lá, ó o cara lá. Aqui, 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 na cabana aqui da frente. Ai, pera aí. Vinha o 349. Deixa eu ver a gente, não. Aí, pronto. Ó, eu tô fazendo arma. Ó lá. Ah, não. Mas aquele ali já é outro squad. Tem outro já pra cima, já. Tô usando kit. Vem pela RD, sejam bem-vindos. Cabana, ó. Prazer. Essa de cima ali, ó. Tão correndo já. Tão correram já, eu acho. Nessa cabana do NA-300. Era nesse daí que eu tava atirando. Vocês acham que vale a pena? Ó, drop na esquerda. Drop na esquerda, ó, ó. Vem, ó, vem, ó. Pega safe. Pega safe aí, pô. Por aqui, galera, ó. Vai por onde? Vai por aqui. Tô vindo na safe, na safe. Tá bom pro safe, não é melhor. Obrigado, gente, que você viu o canal. Tem um drop aqui, tem um drop aqui. Valeu. Peguei quantas? Olha, cara. Acho que foi umas três até agora. Ó lá, ó. Os outros dois squad tão ali. Vagadum. Das neupe do nada aí. Cersei. Você vai pegar a safe safe? Sniperim. Não. Cersei de novo. Boa. Morto. E aí E aí E aí E aí e contratando lá no leite lá no ele e em baixo também tem bem E aí e lá no drop tem galera no drop embaixo tá marcado tem 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 cabelo de cima vai ter que descer se a gente matar esse de baixo vai ter suave pra gente são 4x2 agora que eu vi é um embaixo tá indo sozinho tá indo sozinho ele está rochando o e o cânibus certo e eu deixo E aí E aí E aí E aí E aí e o negócio é que ele não está certo mas ricos não está safe dele faz uma base de zona tem um tem dois que o colosso eu acho é um só que tem coisa ajuda a cair vai cair vai cair vai cair já pera aí tá aqui caiu só tem saiu Alice tá zoado aham toma tiro de sniper já tomou mais um já era mais membro valeu GG Vitória lutada para ir salve GG E aí Tchau, tchau.